Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels! Uh! Fala galera que fala, o Peck dessa vez vamos jogar os melhores mapas da semana de Happy Wheels, na verdade não são os melhores mapas da semana, são os melhores mapas do quesito Tazercraft, né moço? Pra comemorar aí o lançamento de uma coisa que eu tô vindo aqui, né moço? Isso mesmo, pra comemorar a camiseta aqui do Peck, rapaz, vamos começar aqui já procurando Tazercraft, bora na bala! Os melhores mapas que vocês inscritos fizeram e colocaram como nome Tazercraft, vamos jogar, moço? Os mais novos, esses aqui são os mais jogados também, né? Aqueles que a gente já jogou, enfim, vamos ver os mais novos, e tem um aqui chamado Tazercraft, tortura que foi lançado Ou não, tortura não Eu quero torturar o C-Pack Oh, não é, não, não é eu não, é o Gutin que você vai torturar, o Jorge Eu não vou torturar o Gutin, eu selecionei esse cara aqui, apressione-se, ou esse mapa que nem é brasileiro não, hein? Oi! Que que é isso? Ou isso é infinito? Ou isso aqui não é do Tazercraft, acho que não, hein? Ou é que tá, tem, sabe por quê? A gente mata esse cara todo dia, daí é tortura, entendeu? É a tortura desse cara, enfim, legal esse aqui Doido, hein? Doido, meio malucão esse mapa que o Rodrigues fez, hein? Olha, Kit, Tazercraft, Kiss 2, vamos ver se a gente consegue acertar as questões do Kiss 2 Vamos ver se a gente consegue acertar questões sobre o nosso próprio canal, ou se a gente errar a gente merece forte, né? Olá, PacMike, fiz esse curto mapa de Kiss pra vocês, manda só pra mim em Santa Catarina, Aline Aline Rapaz Vamos lá, então, quais foram os 200 part points? Pac-JVPC ou Pac-Mike? Pac-JVPC, galera O cara começou com o JVPC Eita, não consegui pular esse bloco aqui não, Aline Consegui pular o bloco Muito alto Nossa Você conseguiu Já ficou lá no Zoom já, hein? Da hora, hein? Qual foi o primeiro episódio que o Mike apareceu? Foi qual, Mike? O primeiro episódio do Team Lab? Estou usando, vou pular aqui, foi Minecraft Multiplayer, episódio número 5, filho Eu lembro até hoje da Piscinão lá, que é um judeu pé que construiu a piscina e quebrou a perna Meu Deus do céu, quebrou a perna, quebrou as luzes, enfim O cara que chegou aqui é bala legal ou outro nível? Oi, isso não Oi, isso aqui é bala Ai, caramba, pode ser bala ou outro nível, legal, não é falar legal, não É, mas é que tá legal a gente falar, mas outro nível a gente falar, mas bala é o atual É, bala é o atual, filho, bala é o atual Olha, legal, hein? Consegui vim ter uns dois logo ali, do pé aqui e do Mike Aline é bala Aline é bala, mas o que é o povo sentado ali? Duas mulheres e uma gordona Olha só, mas não tem que ver Eu acho que sou eu, você e não sei quem O Jorjão O Jorjão, vamos ver aqui Trazercraft Mano, esses pogueto poderoso, eu vou nesse pogofight aqui Vamos ver quem tem esse pogofight Que o Solano fez Que o Solano, Alfonso Solano Vamos lá Ih, rapaz, já começou aqui, quem que você acha que esse véi aqui tá a minha cima? Seu bit... Você roubou, ah não Quais são as possibilidades do Solano de matar a gente, hein? Não, não tem como, porque o Solano tá no topo da cadeia alimentar Quer dizer, no início da cadeia alimentar Nossa, esmaguei o Solano, já toma já, hein? O Monkaze já toma Já tomo, o próximo é Monkaze Uh, oh, a Katana Ah, Monkaze é boa na briga Monkaze é boa na briga Pra quem não sabe, Monkaze, ela fez 5 anos de Karate Ah, tu pega que não sou boa na defesa, então toma isso aqui, já Matou duas, hein? Duas com uma pedrada só Meu Deus, eu caio aqui em cima e enfim cá Ah não, galera, quando tem duas pessoas assim no corpo, meio que fica difícil de pular Então eu vou chegar aqui pra frente Dá um jeito de pular isso aqui Meu Deus Ai, não vai dar Vai dar Vai dar, Fih Vai dar, Monkaze, dá licença, Monkaze Vai, Monkaze, dá licença Pera aí Ah não, galera Oh, não tá dando, hein? Não tá dando, hein? Última alternativa aqui, Fih Vamos lá Ui, tira esse machado aqui Nossa, essa foi bonita, não foi? Foi bonita, hein? Você tirou, você realmente desarmou ele, hein? Aqui, deu um pulo aqui pra tirar o machado Dou um pulo aqui na Monkaze Monkaze e a perna dela grudou na minha bunda Nossa senhora, nas duas Agora você vai ter que pegar o Monkaze inteira Tá junto, meu Deus É o Monkaze, vamos lá, Monk Galera, não tem como Eu tô preso no Monkaze Ó, saiu o pedaço Ó, 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 saiu Ah não, grudou de novo Não, não, não Como que eu morri? O que aconteceu? Não, galera, ó Desiste, hein, desiste, hein Muito fisiquinho Galera, tem coisas na vida que realmente não dão muito certo, né? Então quando as coisas não dão certo que você faz Você joga ali um Hopeswing 2 Joga um Hopeswing 2 Eita, peck, desci aqui pra agradar você Esse aqui tem muito Obrigado, High Tiger Eita, você quer que esse Hopeswing já te prepara surpreendendo Já que tem que sair apertando já E olha que legal Eu gosto desse Hopeswing que tem peck mais que assim, hein Acho bom, acho bom Também, também acho bom Pera aí, tem que ir em cima ou embaixo? Ou em cima que eu quebro as cegas Morri Morri, filho Eu não devia Eita, peck, esqueci Eita, não tá pulando ou não, aí, foi Caraca, que legal esse aqui Eu achei que tinha passado num bicho aqui no meu quarto aqui também Ah não, ah não, não Pera aí, agora eu tinha um plano Relaxa, relaxa Tá tudo em paz aqui Você quebrou o braço Como que tá tudo em paz? Ah não, galera Que difícil, que difícil, hein Eu já falei todas as vezes Os mapas e os resultados de agora são os mais difíceis, né moço? Eita São os mais difíceis Pelo menos o que você fala Eu não jogo, mas enfim Eita, peguei Tem que ir pro outro lado Se quer um certo, então Ah, não tá certo O certo é assim Com o braço erguido Oi, peck Nossa, esse skin Nossa, esse skin ali Só ficou igualzinho a minha também Que cara, filho Que da hora, hein Olha só Olha lá, galera Nossas skins Muito bom esse mapa Que eu Hike Tiger Hike Tiger Enfim, vamos voltar aqui Chamando o Tazerquart Balfall 5 Que é 5 Balfall, galera A bola cai Já tem ali o sistema ali Do Pac-Man já Esperando pra você cair E do Mike, né É porque o Mike é o 100 segundo ali Nem que tá O que vem depois é melhor Ah, então vem eu Depois de você Vem eu também Olha lá, viu Vamos ver quem vem por último E quem vem por último É melhor Nossa, esse aqui é possível Oi, esse aqui é possível Oi, esse aqui é possível Oi, esse aqui é possível Caralho Oi, esse aqui é possível Nossa, galera Esse mapa Sabe o que esse mapa me cria? Me cria na minha cabeça Que é a famosa agonia Que tem a agonia que você tem, né Mas isso causa agonia Agonia é tão poderosa Que você não fala agonia Você fala agonia Imagina se tiver um Depois disso aqui É pra ferrar, hein Eu tô conseguindo, hein Eu tô conseguindo, hein Eu tô conseguindo, hein Tem que mexer os ombrinhos, ó Tem que mexer os ombrinhos, ó Mexe os ombrinhos, Pac Mexe os ombrinhos Desce o homem Peraí, esse homem aqui Tá mais bonito também Olha A dança do sapo aqui, ó Eu não tô conseguindo respirar Eu tô ficando caçafobo Galera, eu tô começando a passar muito mal Tô passando mal também Tô passando mal Mike, eu tô comentando Mike, me aperta dormente Me aperta, como se não fica dormente Pega o mocheguei aqui Eu tenho que descer até o final Eu tô com vontade de sair desse pogging na mão mesmo O que que você acha? Nadando? Vamos nadando? Vamos nadando Eu vou sair, hein, galera Se eu terei sair Foi o pior do que a gente podia cometer, não foi? Foi o pior Não, foi não Ah, não Gunia, Gunia, Gunia 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 Gunia, eu tô ficando caçafóbico Tô ficando caçafóbico Tira Para, parou Parou Não tem como não Eu não sei quem fez o mapa Eu esqueci o nome O Douglas Douglas, você é mal, hein O Douglas Você ganhou do nome Você ganhou Me desculpa Nunca mais Meu Deus Nunca mais jogou do bom AlphaTac, nível pack Eu acho que nível pack É que os caras da bike Pé, que seu nível aí, ó Viu? Eu sou tão ruim Que meu nível antes É, mas aí que tá, Pé Que eu sou tão bom Que eu não vou passar no seu nível Eu vou negar, ó Vou negar, ó Olha, quem é bom nesse mapa? É quem consegue perder, fi Vai embora, vai embora Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei Que o AlphaTac fez Vou ver o meu daqui Tá quase zero por cento Isso aqui deve ser zero por cento Por si mesmo Oi, Stazer Quartz Sabe o que a gente jogou? Ah, não É no dia oito do Ah, fi Joga mal Eita, pega Eita Você quebrou as lógicas? Vou embora mesmo assim, fi Vou embora que é estranho aqui mesmo Tira essa bunda daí Caraca Eu vou quebrar Eu quebrava de novo Não precisa que acordar um ali não Mas eu fico assim Eu vou ter que descer, hein Vou ter que descer Vem cá, acorda Vou conseguir ainda, velho Você acha que eu consigo? Você acha que eu consigo? Sei lá Ah, galera Não dá Não dá É meio difícil quando fica É meio difícil quando fica Espera aí Tive uma ideia Ah, não, não Esse aqui é muito difícil Esse aqui é bom também Vamos lá Eita, pega Você viu? Cara Fui Abraçou, abraçou Agora abraçou Agora abraçou Consegui abraçar esse aqui Que é o mais Se o... Nossa, que perfeito Peguei Agora ferrou Agora ferrou Não, não, não Por um momento eu já... Por um momento eu vencei aqui Eu vou passar Não vou deixar a coluna vertebral me vencer Agora fiquei bafo Coluna invertebral Vai ver o melhor que eu vou deixar a presa que é agora Peraí Peraí, peraí Depois de agora Esse cara agora não tá pegando o trem direito Ô, galera Você viu que Ô, galera O que que tá acontecendo? Que eu só tô colocando pra trás Peraí Ah, não Ah, não Peraí Agora Vou mais uma vez Última vez Ah, não Não, não Eu tô conseguindo nem segurar a corda mais O que que eu faço agora com a minha vida? Eu vou dar uma beliscada ali Ô, também que deu um defeito Que é muito baixo esse trem aqui Ô, e pega Ah, você Vamos voltar agora, hein Qual é a competência? Não tem como não Obrigado, Bruno Mello Que fez o mapa Mas não deu muito Não deu não É meio difícil passar ali Que tem que ser na cagada Fih Vamos esquecer Que eu acho impossível Impossível não Impossível não Você tá aqui pra comprovar que não é Impossível Com personagem errada Eu passo com esse mapa Eu passo com esse personagem Não é que eu sou bom Quero ver então Olha, passou muito bem, Mike Fih, relaxa Aprende, ó O personagem Você comentou o suicídio Vamos com o pogão, né Ô, galera Isso vai ser tão fácil Que eu passar de primeira O que que eu disse? Bala, fih Bala Bala Vamos voltar aqui agora Tá bom, né Transcratch Map Que seria o Transcratch Map? É o mapa? Não sei Olha aqui, ó Oi, moços, bom? Desculpa por esse mapa não ser bom Por que meu primeiro mapa E eu não sei mexer direito Nessas coisas de Happy Wheels Espero que você enxerga Ô Eu também não sei não, hein Também não sei não Mas é que tá Eu sei Você só fazer mais que eu, hein Quem sabe Eita 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 Eu dei coluna Eu dei coluna Não sei Eu voto Eu não entendo Qual que é a necessidade Da existência de uma coluna No Happy Wheels Na vida Ela tem uma importância Muito importante Não, peraí Tô sem braço Mas eu tenho coluna Vamo lá Nossa Pelo meu Minha mão Tô segurando Que dó Ai, ai Ganhei Eu vou mais uma vez Você não ganhou Não, não, não Deixa Deixa Não precisa ganhar Não, você ganhou Esse aqui eu ganhei Esse aqui eu ganhei Esse aqui eu trisquei, galera Então vamo aqui no último mapa Pra encerrar o Tazercraft Esse aqui tem muito Hoje esse Pogo faz 5 mil plays, galera Esse aqui tem muito voto, hein Esse aqui é quem? Esse menino aqui Esse aqui é um menino, filho Vou ter que matar aqui o menino Pera que você sabe Que eu não gosto de deixar Sem matar um Entendeu? Que ele encostado ali Esse cara com o machadão aqui, ó E esse negócio ainda só bunda aí? Nossa Nossa Se você gostar de ler a bunda Eu não sei não Eu acho que eu expelhi isso aí Boa, tabaco Nossa, esse cara tá gritando Que raiva Esse tridente aqui, galera O tio Trinete É o machado Nossa Nossa Feitagem Tô vivo ainda Tô vivo ainda O importante é que você morreu Galera, aprenda como jogar rapiúso Tá aprendendo, Peck? Tô, tô, tô Tô prestando atenção Ela já morre de início Só pra causar medo na galera Só pra ensinar Nossa, ele morreu Que medo Sim, ó Aprende, ó Já esmaga o menino ali Sai daqui do meu guidom Sai do meu guidom Sai do meu guidom Sai do meu guidom Sai do meu guidom Oi, o que é então? Sei lá Tudo menos o guidom Faz a dança aqui do peixe Sai do meu guidom Isso é muito errado Sai do meu guidom É o guidom sim, Peck Não é o guidom Não é o guidom, galera Desquei então Nossa, véi Que feitado Chegou aqui agora esse véi, hein Agora desce aqui, galera E tem que matar aquele cara ali em cima Que é o Peck Pera só assim Que cara, véi Não parece nem um pouco comigo, hein Isso aí, ó Que a minha camisa é azul Esse véi Vamos apertar a contra aqui Pra pular mais alto Galera Tá vivo, tá vivo, tá vivo Tô vivo ainda Tô vivo ainda O cara tá vivo também, pé Solta aí, ô Você agora tem uma arma, ó Ó Tem uma arma, ó Se gastou sabe pra enficar o cara ali, ó Desprendeu Faz aqui a gangorra, galera Faz a gangorra Eu tenho que passar isso aqui, galera Eu tenho esse problema De quebrar o pescoço Sempre que eu tô no final Mas enfim Esse problema vai ser resolvido aqui Agora Não, não sei que sair Pera aí, vai te quebrar Tô ganhando a sua Tô ganhando a sua Tô ganhando a agonia Tô ganhando a agonia Eu não saio do pescoço desse cara Pô, não é impossível, né Tô passando mal Aí, consegui Nossa, ali no final Sou eu, hein Chefão, você viu Não, eu sei Dá uma cabeçadinha Eita, você viu Isso foi ruim Ai, nossa O cara Dá uma cabeçadinha aí, ó Eu desisto, galera Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui, Peck Eu vou encerrar por aqui Mas esses mapas foram muito bons Que a gente jogou Esses aí que o Sr. Cook fez Aí é um exemplo Os outros que a gente jogou Também são exemplos Tem uma infinidade de mapas aí Se você quiser jogar um mapa TaserCraft Galera, basta procurar TaserCraft E ver os mapas jogados, né moço Isso mesmo, galera Se você quiser criar um mapa TaserCraft É só criar e falar pra gente nos comentários Se você quiser criar um mapa bala A gente vai jogar, né moço Exatamente, moço Então é isso Se você gostou desse vídeo Bala no like Se inscreve no canal e até mais Tchau Tchau, galera Tchau, tchau